Fala, galera! Nossa, despeito! Fala, galera! Eu sou a Fer Alves e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, hoje é dia de comprinhas aqui em Portugal e eu resolvi fazer esse vlog e levar vocês juntinho comigo. Bora lá! Estamos saindo já, são as meninas, a Bruna e a Bibi. Bora lá! Gente, aqui em Portugal nós próprios colocamos a gasolina, no caso a Bruninha. Vai lá, Bruna! Fala aí, Bru, onde é que nós vamos? Nós estamos a ir ao Fórum Almada, fazer umas compras, que têm imensas lojas e muita decoração de Natal. Uhuuu! Gente, o shopping tá lotado! O vírus que lute, né? Mas tá cheio, cheio. Tudo tem fila, né, Bibi? E tudo, cara. Olha, a gente pode comprar umas ceilinhas de fantasia. Mas a gente vai mostrar pra vocês o que a gente foi comprando. Agora a gente vai trocar uns pijamas que ganhamos e eu mostro pra vocês depois. Em fila! Mas aquela fila que vale a pena. Amo! Amo! Gente, olha essas bolsinhas, que coisa mais linda aqui na Kiko. E é maravilhoso. A gente tá comprando algumas coisas aqui também e eu vou mostrar pra vocês. Mas, gente, eu piro nessa loja. É tudo de maquiagem, ela é maravilhosa. Eu vou mostrar mais pra vocês e em casa eu vou mostrar todas as comprinhas, tá? Gente, olha esse batom! Caraca, sem efeito nenhum. Três estrelinhas, é isso? São estrelinhas, ó. Lindo, lindo. Gente, sair com a cunhada da Nissa, ó. A gente não tá levando tudo mesmo daqui, como é? Não, não. Obrigadinha! Essa copa é linda. Agora é sua vez. A carmark que eu falei pra vocês que na Irlanda é pênis. Olha o tamanho da fila! Enorme! Então, é muito famosa essa loja. Gente, acho que agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas lá em casa. Porque aqui é um shopping, né? Normal. Então, acho que vocês estão curiosos pra saber o que a gente comprou. E lá em casa eu mostro pra vocês, tá bom? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo também e acaba ficando um pouco cansativo. Mas espero que vocês assistam até o final. Tia Bruna não tava com a gente porque ela se adiantou, né, Bru? Comprou um monte de coisinhas também. Muitas filas, muitas filas. Cadê as sacolinhas? Também tá cheia de coisa. Muita fila. Gente, já voltamos do shopping. Como eu prometi, eu vou mostrar as comprinhas pra vocês. Nós. Nós. E os pijaminhos que a gente trocou foi esse daqui. Que veio com um negocinho que atrás minha suja, agora que eu vi. Mas tá bom. Esse daqui. E esse daqui. Pode falar, querida. E tem a calça azul que veio também. A calça combinando com a estampa. Porque aqui é frio, tá frio. E aí a gente vai dormir quentinhos. Bem bom, bem bom. E as coisinhas daqui. Que a gente deixou o nosso dinheiro e foi lá, né? A gente não comprou a loja inteira, não, né? A gente não vai ficar sem comer a mulher, não. Cada um mostra a água. Vamos ver o que que é primeiro, né? Nem sabe o que comprou. Porque elas bem compram. É, esse daqui é um... Como se chama? Um... Um... Um gel facial. Um gel facial. Meninas. Tá focando. Skincare. Olha, gente. É mara. Ele é grandão. Tem 150ml. É maravilhoso. Maravilhoso. É pra limpar a pele mesmo. Tá bonito. Aí tem esse bronzer. Sério, gente. Os bronzers daqui são maravilhosos. Fora as embalagens, né? As embalagens. As embalagens. Já vem... Olha. Cai no chão. Minha cara. Olha isso, gente. Sério, não dá. Não, é maravilhoso. Nossa, velho. Tá focando. Tem que botar a mão. Olha aí. Nossa, velho. Sério, é muito lindo. Porque ele tem umas partículas de brilho também. Agora eu vou mostrar esse que a gente compra juntas. Gente, a embalagem. Eu comprei por causa da embalagem, né? É um... Eu vou usar esse. Como que se chama isso? É um glum. É um serum. É um serum. Ele dá um viço, assim, na pele, né? Antes da maquiagem. É hidratante também. E ele parece ser bem brilhoso na embalagem, mas na real não é. Na pele fica maravilhoso. É pra dar um viço mesmo, né? Um viço na pele. Fazida, né? O que seria um viço? Não, mas mostra na embalagem. Eu mostrei. Não, mas você mostrou que isso aqui, tipo, aperta, sabe? Não pode se pegar nada. É tipo assim, ó. É um contador. Você aperta aqui, ó. Bem, gente. Eu não tenho muita... Eu não tenho força. Com a mão em cima. Mas é isso aí, galera. Tô a ver. Eu comprei um igual também. Idênticas. E a gente, se é assim, vem pagar papo. Ai, gente. Essa aqui, sério. Eu peguei no finalzinho das compras. Assim... Pra não comprar mais. Porque eu sabia. Não, sério. É especial de Natal. Olha isso. As embalagens, gente. Assim... Eu não tenho muita habilidade. Isso, vocês podem notar. Olha a embalagem, sério. Parece uma joia. Eu gravo a minha colher. Ela acha que eu tenho cara de palhaça. Eu amo. Gente, sério. Olha o brilho disso. Vai, me ajuda. Assim, ó. Isso. Gente, é perfeito. É tipo, é muito semelhante àquela paleta de iluminadores da DZ, ó. É perfeita. E eu comprei. Esse... Já tirei daqui da... Da Lash. Esse Kiko. Esse Kiko. Que é uma máscara, um rímel. É maravilhoso. Eu gosto dos... Eu tô com um deles também. E... Ele tem um pincel pequenininho. É esse estilo que eu gosto. Ele alonga bastante os cílios. E agora eu só compro assim. Da Kiko. E com um pincel pequenininho. Vai, meia. Gente, essa edição da Kiko a gente comprou, né? Cada uma na sua cor, né? Uma base. Cadê a sua, Fê? Gente, olha que lindo. Tipo, é da Mulher Maravilha. Tinha cada embalagem linda, né, Fê? Não dá nem vontade de olhar que essa cor. Não dá mesmo, cara. É da maior dose. É lindo. Sério, essa aula já não dá, velho. Não dá. Eu ganhei. Eu falei... Eu falei pra moça da loja. Eu falei, cara, eu não sei como você consegue trabalhar aqui. Sim. Eu deixaria o meu celular inteirinho. E esse daqui meu é um delineador caneta. É, o que é esse? Não? É um delineador bem normal. Ai, Mara. Caneta, porque eu tenho a dificuldade de fazer um delineador. E ele é bem fininho. Ai, eu comprei mais um desse pra minha coleção. Porque eu amo esse que vem, tipo, com... O batom é mate. É gloss, mas é mate. E vem o incolor, pra dar um brilhinho, se você quiser. Inclusive, eu tô com... É lindo esse batom. Nossa. Você tem mais coisa que eu, né? A minha última... Meu último item... Aquisição. É um tônico purificante. E a mulher falou que ele faz milagre. Então, vamos ver, né? Ainda mais agora, que eu tô com essas espinhazinhas. Por causa da marca. A espera de um milagre. A espera desse milagre. O milagre vem. O milagre vem. Mas é, é um tônico. E tônico é bom, né, gente? Ser cativo também. Então, vai me ajudar nessa fase. Que faz? Essa fase da adolescência, né? Não é fácil. Cubridagem, né? Aí, por último também, minha última aquisição. É esse batom aqui. Que a embalagem também é de Natal. Gente, eu amo coisas natalinas. Agora abre. Tem que abrir. Eles brincam com o clima natalino, né? Só faz a gente gastar. Aí tem... Olha aqui a embalagem linda. Ó o olho brilhando. Vamos ver. Gente, agora pausa, sério. É perfeita. Não, mas deixa eu pôr a mão. Deixa eu pôr a mão. Aqui, ó. Bem aqui, bem na câmera. Olha isso. Olha o shine. Ah! Tá meio imba, imba. Mas eu gravei... Olha isso, gente. Mas olha isso, véi. É perfeito. É perfeito. Zero defeito esse batom. E that's all, folks. É isso. Nossas comprinhas foram essas. Porque tinha muita fila lá, como eu mostrei pra vocês. A gente ia na Primark. Porém, como eu mostrei pra vocês aí o tamanho da fila... Gente, tava impossível. Sério. Assim, perdi a toda vontade. Não tinha nem como entrar nas lojas. A gente entrou na Kiko porque não tinha muita fila. E acabamos ficando por lá mesmo e trocamos os pijamas e foi só. Mas é isso, gente. Então, comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Deixa o like. Se inscreve no canal. Sigam a Bibi no Instagram. Eu vou deixar seu Instagram e você tem que abrir ele agora. Sigam a Bibi no Instagram. E... O que mais? Ah, me dê mais sugestões de vídeos pra gravar também aqui embaixo. Tá bom, gente? Beijo. Fui.